Eu nasci, tanto que eu gostava da minha mãe, as estriculias dos meus irmãos, Martins e Antônio, senti um carinho danado pela minha irmã divina, mas também senti uma falta do meu pai. Ele nem esperou eu nascer, quando ele morreu, eu ainda estava na barriga da minha mãe. Eu não tive pai, mas tive vó, e vó todo mundo sabe como é que é, né? Adoro fazer tudo para ter o capricho com os netos, é verdade? Pois é, minha avô não era assim, não. É o costume das mulheres da família, se juntar para a viagem. A gente carnava, não, carnava. A roda, a roda, a roda que eu vi nela, ô baianga, Essa é o que põe a mão, ô baianga, Que tomei minha cunhada, ô baianga, Que mulher do meu irmão, ô baianga, As favelas lá de dentro, ô baianga, Tá crevendo no marido, ô baianga, Uma de boca pra baixo, ô baianga, O baianga, O baianga, Bota de fundo, barriga, ô baianga, Minha boca tá com o bom, meu baianga, Minha barriga quer comer, ô baiana Cala a boca, minha barriga, ô baiana Deixa as panela prender, ô baiana Senhora dona da casa, ô baiana Que tá tão triste assim, ô baiana Se é por causa do seu bem, ô baiana Dos seus braços, ele adivinha, ô baiana A roda, a roda Ouia, a roda, baiana A roda, a roda, a roda Ouia, a roda, baiana A roda, a roda, a roda A roda, a roda, a roda, a roda E a roda, a roda, a roda, a roda Esta é por causa do seu bem, ô baiana O que é isso? A é, seu Geraldo, esta bonita né? Cheia de luzinha bonita. É, é, legal. O que é que não falta a senhora, Doutarinho? Uai, tudo bom. E com o senhor, está tudo bem? Uai, fora o que é probleminha do joelho, essa luz é danada que nunca me deixa dormir, e esses piões nem que não acabam nunca, está bom. Para isso, está tudo bom, Doutarinho. Ah, está certo então. Ô, ô seu Geraldo. Carroco, eu fiquei sabendo aí, de boca miúda aí, no povoado, que o senhor está querendo ir para a cidade, não é verdade? Ah é, meu dali, eu estou querendo sim, nossa, a vida aqui é difícil demais, sabe, é, gente, quando não chove, você não ganha nada, quando chove demais, você perde tudo, não, está certo não, meu irmão, a mãe está lá na cidade, diz para a fartura danada de trabalho, que eu estou querendo ir para lá. Está certo, senhor Geraldo, mas assim, já que o senhor está querendo ir para lá, o senhor deve estar querendo assim, a gente, para cuidar das coisas, para cuidar da casa, enquanto o senhor trabalha. Ô, meu dali, com todo o resíduo, a senhora é velha, cheia de pai para mim. O que é isso? O que é isso que eu estou falando, não, senhor Geraldo? Não, senhor, não disse que eu não, não, mas não tem, não disse que eu não, não disse que eu não sei. Mas, você conhece minha filha, não conhece? A Marcilha, filha da senhora? É. Conheço demais, conheço sim, uai. O que é que você acha dela, senhor Geraldo? O que tem, o que é isso, vai ler, minha filha, deve ser encheio, uai, a senhora quer ver se assim, não tem nada não. A senhora quer saber o que eu acho da Marcilha, filha da senhora? É. Ó, então vamos lá lá, eu acho que é E é isso que eu acho Mas não entendi nada, seu geral, fala de novo Ô, Dari, então, vou falando Eu acho que a Marfim, a filha da senhora É isso que eu acho Entendeu? Entendi não, seu geral Ô, meu Deus, então, Dari, eu estou falando Que a Marfim, a filha da senhora É uma mulher, se ela quiser Pode falar agora, seu geral Então, ô, Dari, eu acho assim A filha da senhora é uma mulherzinha muito bonita Sabe, muito formosa, ajeitada, lembra? Mas tem menino demais. Nunca vi isso. Ah, como mulher viúva, cheia de menino testando. Tá certo. Não, não, não. Quem chegar no quarto fizeram mulher do quadro. Oh, por último, eu vou chegar primeiro e eu também. Sai pra lá. Tô com essa série aqui, amigo. Oh, que que é isso, seu Geraldoi? Criança é alegria do mundo. Que que é isso, seu Pantaninho? É porque, ah, mas filha, filha da senhora, tem alegria demais. Nunca vi isso, uai. É muita alegria, não, tá certo. Não, não. Mulher viúva, cheia de menino assim. Olha aqui, seu Geraldoi, mas não preocupa não. Sabe por quê? Hum? Só tá querendo ir pra cidade, não é? É. Então, aí vocês vão pra cidade, os mais velhos ficam aqui comigo, pode me ajudar na rosa. Hum? E os mais loucos lá na cidade, logo logo caçam um deles. Qualquer... Qualquer... A roda, a roda, oia, a roda, baiana, a roda, a roda, essa Maria seguiu seus sonhos com cores e formas, estando colorir unhas, coloria a sua história. A roda, baiana, a roda, a roda, essa Maria casou-se com um caminhonete, e virou caminhoneira também. Viajou por todo o campo do Brasil, de caminhão, de carro, a pé, de bicicleta, mas não importa. Por onde chegava, sempre chegava fazendo festa. A roda, baiana, a roda, a roda, a roda, a roda, depois dos 50 anos de idade, matrimulou-se no curso de alfabetização. A roda, baiana, a roda, a roda que eu fio nela, ô baiana, ô iaia, é só eu que ponho a mão, ô baiana, ô iaia. A roda, baiana, ô iaia. Obrigado, meu senhor, gente. Obrigado. Eu queria pegar a minha apresentação, a minha defesa aqui com o pessoal do componente teatro no escuro, espetacular, foi o meu trabalho de ruminação, que desenvolveu para esse espetáculo. Como eu falei antes, eu só queria comentar que todas as pessoas que fizeram esse espetáculo não ficavam somente no teatro, para que vocês tenham espaço na rua, espaço na história, não ficam prazer. Eu queria agradecer demais o pessoal, o pessoal do menino, esse teatro. A gente que agradece a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, né? Não sei o que eu falava hoje, não sei o que eu falava hoje. Eu vou pensar em isso aqui. Obrigada. 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 Obrigada.